É das mais belas e românticas cidades de Portugal. Cidade da Ria, cidade dos canais, dos parques moliceiros, da Arte Nouveau. Quem tem saudades? Olá, amigos. Eu sou Eduardo Lange. Vocês estão com a viver Portugal Tours na lindíssima cidade de Aveiros. Cidade onde, perto, temos a Costa Nova, com as suas casinhas bem charmosas. Quem tem saudades de Aveiro? Para mim, das mais românticas e bonitas cidades de Portugal. Cidade encantadora, onde é um prazer voltar sempre. Faz parte do nosso lindíssimo tudo viver Coimbra, depois, com passagem, na cidade de Águeda, com os seus guarda-chuvas coloridos, pendurados, no cimo das ruas, Aveiro e Costa Nova. É um passeio de sonho, um passeio Viver Portugal Tours. Um tour de um dia inteiro, numa das mais belas cidades de Portugal. Não esqueçam, amigos, Viver Portugal Tours é viver Portugal com muito, muito mais encanto. Um grande, grande abraço.